Salve, salve, meus queridos. Mediceland, dessa semana, é com o meu grande amigo, Roberto Satoshi. A mistura que deu certo. Satoshi, por que a mistura que deu certo? Rapaz, é diferente, né? É, porque tu é Nisei, Sansei e Ansei. Eu sou Sansei. Sansei é neto. Neto, japonês. Neto, japonês. E aí, a maioria dos descendentes tem o nome brasileiro e o nome japonês. E aí deu Roberto Satoshi. Como foi a ideia de montar o Sushi Roo? Eu desde bem mais novo, vamos colocar ele lá pelos 15 anos de idade. Acho que foi o ano que eu fui para o Japão, a primeira vez. E eu sempre gostei muito dessa brincadeira, dessa curiosidade de estar mexendo na cozinha, de estar cortando alguma coisa, de fazer, sabe, fritar um ovo e tal. Brincar na cozinha, né? Brincar com comida. E aí surgiu uma oportunidade de me aperfeiçoar, de tentar aprender o Sushi e fui para São Paulo. O meu tio tem um restaurante em São Paulo. Ah, teu tio tem um restaurante em São Paulo. Tem, tem. Pode ouvir falar que teu tio é famosinho em São Paulo, não é verdade? Famoso, famoso, isso. E aí eu fui trabalhar lá com ele para aprender com essa pegada do Sushi, para saber como é que era e tal. E depois de um tempo eu voltei para Valente. E ainda demorei um pouco, cara. Eu acredito que eu demorei uns três anos para abrir o Sushi Roo. Assim, eu não recordo exatamente o ano, mas a gente teve uma explosão muito grande de restaurantes japoneses. Eu acho que a temaqueria, tu lembra? Aí foi um hype, né? Foi uma moda da temaqueria. Eu cheguei a temaqueria para tudo quanto era amado. Tipo, cara, eu estava de saco cheio de visitar Sushi, Temaki. E aí eu ouvi falar que tinha alguém fazendo o Lama em toda quarta-feira. Exatamente. Por toda essa, com toda essa concorrência, eu me vi no momento que eu precisava mudar. Eu disse, se não, eu vou fazer um Lama em caseiro toda quarta-feira e eu vou tentar. Eu vou tentar ver o que vai dar. E aí foi, quarta-feira começou a aparecer, veio uma galerinha e tal. E na outra quarta-feira foi aumentando, foi aumentando. E eu comecei a alimentar uma ideia que eu achava que ia ser muito interessante naquele momento para mim. Que era ir para o Japão, aprender a fazer o Lama. Mas isso aí foi o que? A terceira vez que tu foi no Japão? Terceira vez, terceira vez. Eu fui a primeira vez. É ali, 15 anos, 97. Rapaz, a gente só fica mais velho. É, é verdade. Já tenta cabelo branco, tu tá carenta. Voltei a última vez para trabalhar um pouco, aprender mais, conhecer, estar ali perto. Comer bastante Lama em, que eu comi muito Lama em. Eu acho que foi uma das minhas maiores refeições no Japão, foram o Lama em. Vamos contar para as pessoas o que é o Lama em. O Lama em, ele é um macarrão, um macarrão especial, tá? Um macarrão diferente. Se você pegar o macarrão do Lama, ele é... Ah, não é aquele que a gente quebra, assim? Não, nem o que a gente quebra e nem o miojo, tá? Porque tem muita gente que confunde o Lama com o miojo, porque tem o Nisimiojo. Pode falar, Alexandre? Já foi, já foi. E aí, ele é diferente, porque ele é meio elástico, tá? É um macarrãozinho mais... parece um elásticozinho. E ele tem um fundo, que ele é preparado à base de porco, frango... O fundo é o caldo. O fundo é o caldo, né? Então ele é um mais forte. Ele é um prato muito comum no Japão. Muito comum. Em cada esquina, tu pode... De repente, se tu for ver em algumas ruas, em alguns lugares do Japão, tu encontra um em cada esquina. Então a gente pode localizar, assim... O Lama, pra cultura japonesa, é como um açaí, está pra cultura paraíse de Belém? Não, é como um carrinho de cachorro-quente. Boa! É um negócio mais de rua, de noite. Não, almoço, janta... Tem lá a minha beca, tem lá. Boa! Tem um negócio que tu tá testando aí, queria que eu provasse... É, é, na verdade... O que que é? Na verdade... O nome chinês? É... Algum tempo atrás aqui, vamos a algum... Uns meses atrás, a gente começou a ter aqui no restaurante uma frequência muito grande de chineses. Os chineses da China continental, chineses ali de Taiwan. E eles também têm o mesmo costume dos japoneses, de também consumir, né, um caldo com macarrão, com uma proteína... Entendi. Vegetal, os vegetais... E eu fui... Nós fomos, na verdade, pra São Caetano, né, numa brincadeira, ali no passeio junto com as outras. E, na volta, eles me convidaram pra ir na casa deles e ir lá e eu provei um lame de Taiwan. Então, bicho... Bora, Dali. É isso que eu quero provar. Daqui a... Então é agora que tu vai provar. Então vamos, 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 vamos. A gente embora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.